Já faz tempo que esse meu coração tá batendo Sem jeito, sem graça, e até meu violão Não mais toca a canção, aquela que a gente gostava Esqueceram de nós, não me perguntam mais como vai você E das marcas, o que mais faz doer É saber que eu tenho que te esquecer É que eu ainda te amo Te quero demais Não posso te ver longe assim Fugindo de mim Há coisas que não dá pra pagar Ainda te amo Como antigamente E sei que em seu coração nosso amor Não acabou completamente Cadê o bracinho lá em cima? Vamos lá! Já faz tempo que esse meu coração tá batendo Sem jeito, sem graça, e até meu violão Não mais toca a canção, aquela que a gente gostava Esqueceram de nós, não me perguntam mais como vai você E das marcas E das marcas, o que mais faz doer É saber que eu tenho que te esquecer É saber que eu tenho que te esquecer Vamos cantar! É saber que eu tenho que te esquecer Há coisas que não dá pra pagar Ainda te amo Ainda te amo Como antigamente Sei que em seu coração nosso amor Não acabou Completamente Obrigado, gente! Já faz tempo Ainda te amo Eu ato